Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre dieta. Muita gente me pediu esse vídeo, me perguntou sobre dieta. Quem me acompanha lá nas redes sociais, no Snapchat, no Instagram, eu tava postando todos esses dias antes de viajar que eu estava num projeto pra emagrecer, pra desinchar, pra perder peso, porque eu vou pra praia. Então eu precisava emagrecer um pouquinho. Claro que as coisas não acontecem rápido como a gente gostaria, mas eu tentei. E deu certo. Eu consegui emagrecer 5kg em 34 dias. Bom, vou tentar responder algumas das perguntas que vocês me fizeram, né? Primeiro, antes de falar como eu fiz. Só lembrando que eu não sou nutricionista, então eu não estou aqui pra indicar medicamento, pra emagrecer, nem comida, nem dieta, nem nada. Estou só contando pra vocês o que funcionou pra mim, tá bom? Bom, primeiro de tudo, eu não passei por nutricionista. Eu já tinha passado por nutricionista há um tempão atrás. Então eu resolvi fazer meio que a dieta que ela já tinha me passado há um tempão atrás. Dessa vez eu confesso que eu não fui, mas é um projeto pra esse ano ainda. Né? Ter uma vida mais saudável. Mas eu sim, eu tava fazendo uma dieta... Na verdade ela não era muito restritiva, então eu cortei açúcar, gordura, né? Coisas fritas, refrigerante, massa branca. Cortei esse tipo de coisa, né? E tava comendo mais peixe e frango. Carne vermelha eu comi pouquíssimas vezes. E eu substituí alguns alimentos, por exemplo, eu parei de consumir leite com lactose. Então alimentos todos eram sem lactose, inclusive iogurtes e tal. Eu cortei o lactose e tentei cortar glúten de muita coisa. Então eu substituí pão por tapioca, esse tipo de coisa, fazer trocas saudáveis, né? Outra coisa que eu investi bastante foi em exercício físico. A gente sabe que a maioria das dietas que a gente entra, né, todos os dias, a gente entra na segunda-feira com a cabeça super focada. E qualquer coisinha a gente acaba desistindo, acaba tentando fazer outros meios e desiste rápido. Eu não queria desistir, eu queria que fosse uma coisa, né, prolongada, assim como eu quero que seja depois da volta da viagem. Então eu foquei nos exercícios aeróbicos. Eu fazia muitos exercícios na esteira, no elíptico, na escada, essas coisas. Na primeira semana eu emagreci 1,2 kg, mais ou menos. A gente sabe que primeiro você perde líquido, então eu desenchei bastante. Quem me acompanha aqui sabe que eu sofri um aborto há quase 3 meses atrás. E nesse período todo eu enchei bastante por causa dos medicamentos, da própria cirurgia e tal, da coletagem. Então eu tava com bastante acúmulo de líquido no corpo, assim, nas pernas, no abdômen, nos braços. Bastante celulite, assim, você via que... E dava pra perceber que era de líquido acumulado, né? Então eu comecei a fazer bastante exercício aeróbico pra suar bastante, liberar bastante esse líquido do corpo. E eu tomava muitas bebidas detox, então chá de hibisco, chá verde, é... bastante água, gente. Água é essencial pra quem quer perder peso. Parece uma piada, né, tomar bastante água pra desinchar, mas é verdade. A água, ela melhora o seu sistema linfático e ela faz com que o seu rim, ele trabalhe melhor. Então você não acumula líquido no corpo, né? Ela vai ajudar a liberar essas toxinas do seu organismo. É ótimo, então eu tava bebendo, eu tô bebendo bastante água. Eu aumentei o consumo de frutas, então comecei a comer de 3 em 3 horas, o que é super importante. Por que comer de 3 em 3 horas? O nosso metabolismo, ele comanda, né, as funções do nosso organismo. Se você dá um espaço muito grande de uma refeição pra outra, você faz com que o seu metabolismo fique lento. Porque como ele sabe que você vai passar muitas horas sem comer, ele começa a estocar gordura e começa a estocar açúcar. E aí você engorda. Então por isso que comendo de 3 em 3 horas pequenas porções de alimentos saudáveis, você estimula, né, o funcionamento do metabolismo e consequentemente você perde peso. O perder peso, ele é muito relativo. A gente sabe que os 2, 3 primeiros quilos que vão embora, eles são líquido, né, acúmulo de líquido. A gordura começa a ser queimada depois. Foi um processo pra mim, ainda é. Eu não tô nem perto do tanto de peso que eu queria perder. Eu ainda quero perder pelo menos mais uns 5 quilos, né. Eu queria voltar a pesar o que eu pesava em novembro de 2014. Mas eu sei que isso é um processo, vai demorar. E a curto prazo, assim, pra viajar eu queria mais era desinchar mesmo. Então, o que eu fiz foi basicamente cortar os alimentos que são mais calóricos, né, como eu falei pra vocês, e pegar firme na academia. Vou pra academia todos os dias. De vez em quando eu me permitia comer um docinho, sim. Então, um pedacinho de chocolate. Eu tentava comprar chocolate sem limpe, sem lactose. Então, quando eu tava com muita vontade de comer um doce, alguma coisa, eu comia pelo menos um pedacinho de alguma bolacha doce, alguma coisa pra substituir e matar aquela vontade do doce. Fiz bastante gelatina. Então, eu comia gelatina, que é um doce que ajuda, né, a tirar essa vontade louca do doce. Eu não sei vocês, mas quando eu tô de TPM, eu sinto muita vontade de comer carboidratos e doces em geral. É muito difícil. Então, eu tava tentando me controlar. Eu acho que a principal motivação que você pode ter pra perder peso, pra ter uma vida mais saudável, é você mesma, sabe? É foco, é disciplina, é acreditar em você, é saber que no começo não vai dar resultado, os resultados, eles demoram de aparecer. Eu perdi 5 quilos na balança, tô super feliz. Algumas roupas voltaram a servir, então eu tô mais folgadinha e tal. Mas esteticamente falando, ainda tenho muita celulite, ainda tenho muita flacidez. Porque isso é um processo, vai demorar muito. É óbvio que em um mês eu não ia perder o tanto de peso que eu queria perder, que eu quero perder ainda, né? Mas eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que é possível. É possível com disciplina, é possível com vontade. Dá certo, né? Então, muita gente me pediu algumas receitas e tal. Eu não fiz muitas receitas diferentes. Eu só cortei alguns alimentos que eu achava que faziam mal e comecei a aumentar a ingestão de outros. Então, bastante fruta, muitos legumes, sopas. Às vezes eu fazia sopas assim com couve, prófio, sopas detox, assim com bastante líquido. Evitei um pouco o sal, comecei a cortar um pouco o sódio, porque o sódio ele retém líquido, né? Você começa a inchar por causa do sal. E fui fazendo esse tipo de coisa. Muitos exercícios combinados na academia. E eu fazia musculação também. Eu faço musculação também pra fortalecer também os músculos, né? Não adianta fazer só aeróbico, porque a musculação ela se faz necessária. Na academia que eu vou, tem várias aulas de aeróbico de várias modalidades, né? Então dá pra você fazer em vários horários. É muito legal. Eu vou dar algumas dicas pra quem tá sem força aí pra começar a dieta e tá afim de começar. Então, amiga, vem comigo. A primeira coisa, foco. Se olha no espelho, se olha de novo. Se aquilo que você tá vendo, você não está feliz, foca. O que você quer? Não é preciso muito dinheiro, coisas mirabolas pra você perder peso. A gente sabe que tem vários alimentos que podem ser substituídos. Você acha na feira pra comprar ou é tão caro. É só você ter disciplina. A gente sabe que nem sempre a gente come porque a gente tá com fome, né? A gente come porque a gente tá com vontade de comer. Eu já fiz muito isso. De se sabotar. Que é a segunda dica. Não se auto-sabote. Não vai ficar mentindo pra você mesma. Então, ah, tá fazendo dieta? Tô. Aí vai lá e come o negócio escondido. Aí vai pra academia. Sabe? Porque assim, a matemática é simples. Você quer perder peso? Você tem que queimar mais do que você consome. Né? Então, não sabote a sua dieta. Se você está em dieta, não sabote. Outra dica. Se permita, de vez em quando, comer uma coisa ou outra que você está com vontade. Isso faz parte. Vai te fazer bem. Mas saiba dosar. Você vai ter que saber dosar as quantidades. E procura nutricionista. Eu não procuro nutricionista desta vez. Mas eu já tinha passado antes e é um plano pra mim assim que eu voltar de viagem. Eu quero sim ter uma vida mais saudável, me alimentar melhor, fazer exercícios regularmente. Porque isso é bom não só esteticamente. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu quero ficar mágoa. Eu quero ficar com aquele bumbum maravilhoso, aquela barriga enxapada. Óbvio. Que mulher que não quer isso. O problema é que qual é o preço que você está disposto a pagar pra isso. Né? Vamos pensar nos benefícios do exercício físico e da boa alimentação em todos os âmbitos da nossa vida. Tanto esteticamente quanto na nossa saúde também. Mais qualidade de vida. Eu percebi que depois que eu voltei a me exercitar, que eu voltei a comer melhor, eu comecei a me sentir melhor. Então de saúde mesmo. Sabe? Eu reparei que eu comecei a dormir melhor e acordar mais disposta. O meu dia começou a render muito mais do que rendia antes. Sem dúvidas que foi uma das maiores conquistas, assim, dessa fase. Então foi assim, gente, que eu perdi 5 quilos nesse primeiro mês, né? Nesses 34 dias aí de dieta. Essa semana que é a última vez da viagem, eu estou tentando fechar a minha boca. Eu não estou tendo tempo de ir pra academia, porque eu estou muito na correria. Não está dando tempo. Mas eu já estou feliz de ter subido na balança e estar com 5 quilos a menos. E mais ainda. Me sentindo melhor, me sentindo mais disposta, mais saudável. Cabendo nas minhas roupas antigas, que eu achei que eu não ia conseguir levar pra viagem na mala. E é isso, gente. Foco, força, fé, meninas e meninas. Vai dar certo, tá? Não desista. Se é isso que você quer, vai atrás. Porque é muito mais do que estética. Saúde é o que interessa. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, se querem saber mais sobre a dieta, alguma coisa que eu não tenha falado aqui. Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Se você gostou do vídeo, avalie o vídeo pra mim. E se inscreve se você é novo. Não esquece de ativar as notificações pra receber os vídeos em primeira mão. Tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês. E a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.